Uma série de furtos e arrombamentos em imóveis do bairro Santa Efigênia, na região leste da capital, está sendo investigada pela Polícia Civil. Para se ter uma ideia, em apenas um condomínio, o prejuízo foi de quase 15 mil reais, segundo os moradores. Estes dois ladrões que estão correndo tinham acabado de arrancar tiras de alumínio do portão de uma garagem. Mas não param por aí. Dois dias depois, durante a madrugada, um deles volta ao prédio. Mas o alvo desta vez é o outro portão. Quase três horas da manhã, o bandido puxa com as mãos para retirar as tiras de metal. Após o furto, um tapume de madeira foi colocado no portão do prédio por causa da abertura deixada pelos bandidos. A situação aqui é tão grave que, por duas vezes, os ladrões furtaram fios de cobre. Qual foi a consequência? Os moradores do prédio ficaram simplesmente dois dias sem energia elétrica. E cansados, o que eles fizeram? Colocaram com certina nesse poste, já que ele foi usado para chegar até os fios de cobre. E também, vamos mostrar ali, naquela árvore, para evitar que novos furtos aconteçam. Até agora, o prejuízo do condomínio foi de quase 15 mil reais. A CEMIG não repõe os fios de cobre, tivemos que pagar os fios de cobre, contratar a eletricista para instalar os fios e só depois a CEMIG faz a instalação. Outros locais no mesmo bairro também já foram furtados. Prédio vizinho, na semana teve uma janela que eles tentaram arrancar. Mais em cima tem os relógios de água que eles levaram, o restaurante logo embaixo também que foi arrombado e levaram televisão, outras coisas, sabe? E são várias residências que estão, assim, prejudicadas. A Polícia Civil disse que investiga todos os crimes. Mas enquanto não há uma solução definitiva, fica em segurança para os moradores. A gente mora em edifício, já optamos por morar em edifício, porque casas aparentemente são menos seguras. Mas aqui a gente está vendo que corremos o mesmo risco. Obrigado, né?